O que eu fiz na festa? Essa eu fiz lá em Genicuapara. Fui participar do festival lá, que é o Choro Jazz. A gente foi, né? Tocamos lá por cima de fato. A gente foi na oficina do Jão, cena de composição. Aí, parceria com o Jão Garfunkel. E a galera da oficina também, que apoiou a gente lá, em homenagem ao meu avô. No remanso da cadeira, de balanço meu avô. Pes o doce, jeito franco, de cabô, do sonhador. Na lembrança eu, criança, no seu colo cantador. Quanta história, quanta dança, quanta vida se passou. Cada caos era uma estrela, no meu céu de imaginar. Cada, cada página do tempo, uma lágrima no olhar. Do descanso da cadeira, de balanço meu avô. Eu me alcanço e não me canso do remanso desse avô. Vamos para o caprário. No remanso da cadeira, de balanço meu avô. Pes o doce, jeito franco, de cabô, do sonhador. Na lembrança eu, criança, no seu colo cantador. Quanta história, quanta dança, quanta vida se passou. Cada caos era uma estrela, no meu céu de imaginar. Cada página do tempo, uma lágrima no olhar. Eu me alcanço e não me canso do remanso desse avô. Eu me alcanço e não me canso do remanso desse avô.